E depois de Lula dizer que o presidente russo, Vladimir Putin, não seria preso caso viesse ao Brasil, o país pode deixar o Tribunal Penal Internacional. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a corte é desequilibrada e prejudica países emergentes. O Rafael Felice tem mais informações. O ministro da Justiça, Flávio Dino, justificou que outras grandes nações, como China e Estados Unidos, também não aderiram ao Tribunal de Haia, o que gera um desequilíbrio de forças. Muitos países do mundo, inclusive os mais poderosos do planeta, não o fizeram. Então, o que o presidente Lula alertou, alertou corretamente, é que há um desbalanceamento em que alguns países aderiram à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e outros não, como os Estados Unidos, a China e outros países importantes no mundo. Isso sugere que, em algum momento, a diplomacia brasileira pode rever essa adesão a esse acordo. No último final de semana, o presidente Lula esteve na Índia para participar de uma reunião do G20. Em uma entrevista a um canal local, ele disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não será preso caso venha a solo brasileiro. Como o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional, o país deve cumprir as decisões da corte. E, nesse caso, teria de efetuar a prisão do chefe de Estado russo. Putin é condenado pelo Tribunal de Haia por crimes de guerra por conta dos confrontos na Ucrânia. Na última segunda-feira, Lula recuou da posição inicial e disse que prender Putin em uma eventual visita do chefe de Estado russo seria uma decisão da justiça brasileira. Ainda nesta quarta-feira, Flávio Dino ainda apontuou que compor ou não o Tribunal de Haia é uma decisão política e que não há previsão de Putin visitar o Brasil. É uma decisão, na verdade, de natureza política. E seria preciso que essa situação se configurasse, né, para que houvesse uma análise quanto ao cumprimento ou não desse tratado internacional à vista dessa circunstância concreta em que grandes países do planeta não aderiram à jurisdição do TPI, o que pode indicar que a revisão do Estatuto de Roma seja uma medida adequada. Mas seria preciso haver a situação concreta que não há e acho que dificilmente haverá, inclusive. Criado em julho de 2002, o Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, na Holanda, é responsável por investigar e julgar suspeitos de crimes que ferem os direitos humanos, como genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade. Vamos então a mais análises aqui no Jornal da Manhã. Luiz Felipe Dávila, enquanto Flávio Dino, ministro da Justiça, disse que o governo já avalia talvez uma saída desse acordo internacional, desse Estatuto de Roma que deu origem ao Tribunal Penal Internacional. Muitos especialistas dizem que essa adesão se tornou uma cláusula pétrea da Constituição. E nenhuma PEC nessa situação poderia mudar. Essa questão poderia fazer com que o país saísse desse acordo. Como fica essa situação? Olha, Lívia, é bom que o ministro da Justiça leia a Constituição, porque o que ele está dizendo é uma besteira gigantesca. O Brasil não pode sair do Tribunal de Aérea porque está na Constituição. Está justamente no artigo 5º da Constituição, que é a Cláudia Pétria, a cláusula pétrea da Constituição, no artigo 5º, inciso 4. O Brasil é membro permanente do Tribunal Penal Internacional. Então, o que ele está dizendo é uma besteira gigantesca. Nem com PEC ele pode mudar uma cláusula pétrea da Constituição. O Brasil precisa respeitar a lei, o Brasil precisa parar de fazer casuísmo. Tem mais de 120 países que assinaram a participar do Tribunal Penal Internacional. Então, não tem nada a ver com isso. O Brasil tem que respeitar a lei, precisa parar de fazer casuísmo. O Brasil fica fazendo média com a Rússia e com todos os ditadores, seja Ortega, seja Venezuela, Maduro. E o Brasil não está tratando com a devida seriedade a política externa brasileira. Política esta que devia ser uma política de Estado e não de militância petista que prejudica os interesses nacionais. Dantas, concorda com o Dávila? Essa tentativa do Brasil de desqualificar o tribunal tem a ver com ligações do país com a Rússia? Como é possível avaliar isso? Bom, essa desqualificação tem a ver com o que o Tribunal Penal Internacional está fazendo em relação aos amigos do Lula. O Putin, o Nicolás Maduro, o Daniel Ortega, como mencionou o Dávila. Na verdade, você tem processos que estão acontecendo, condenações que já foram estipuladas contra quem? Contra líderes autoritários, tiranos, que precisam ser punidos, precisam ser retirados do cenário geopolítico mundial. Infelizmente, eu lamento pelos povos que são governados por esse tipo de liderança política. Aliás, aqui a gente tem de tomar muito cuidado, porque esse discurso vai relativizando justamente esse sistema de governança global, vai relativizando as garantias legais individuais de cada um, vai relativizando a própria Constituição. Isso é inadmissível. Ontem à noite, eu acho que o Flavio Dino sentiu ali o calor e a repercussão negativa das críticas, até internamente, e disse que não, que não tem nenhuma proposta de revisar essa questão do TPI neste momento. Mas deixou claro, neste momento. Então, olha, eu acho que é muito grave, é grave, inclusive, para o discurso da própria esquerda. Eu não ouvi o ministro de Direitos Humanos falando uma vírgula sobre essa questão aí de rever, de sair, possivelmente sair do TPI ou de até desqualificar o tribunal, o que não deixa de ser também um vexame e mostra a hipocrisia e o cinismo dessa gente que só defende os direitos humanos da boca para fora.